A CIDADE NO BRASIL Este objeto será o primeiro de muitos, que é o fone em branco, que é um caderno branco do Clube Criativos para prestar homenagem a muitos profissionais da área. Neste caso começa com o Ricardo Mial e muitos virão ilustradores, fotógrafos, designers, tipógrafos. Porque basicamente o que nós conseguimos com isto, da minha parte comunizada, é não ter uma assinatura muito presente sobre o trabalho do Ricardo e sim todo o ADN dele ficar aqui representado. A característica do Ricardo, que para mim tinha bastante valor, havia várias, mas uma que eu achava muito interessante e curiosa era a procura incessante do novo, da novidade, da inovação e do saber. Procurava sempre fazer algo de novo e, portanto, não gostava de repetir aquilo que já fez, apesar de ter feito coisas brilhantes, mas essencialmente a procura. Depois chegava de manhã ao pé de mim com o iPad a mostrar coisas realmente lindas que eu tinha encontrado e depois adaptava, muitas vezes, para criar conceitos para as marcas como trabalhava. O trabalho de design que teve grande importância na carreira do Ricardo e acho que marcou ali um ponto de viragem grande logo no início foi a identidade do Ministério da Cultura e acho que é um trabalho que é muito, apesar de termos até feito os dois e até se nota onde é que um entra e qual é a parte um e do outro, mas tem muito o ar do Ricardo e acho que se nota em vários trabalhos. Ele depois volta várias vezes ao longo da vida dele, volta um bocadinho àquela linguagem porque lhe diz muito. E achei, na altura, muito arrojado para o Ministério da Cultura que ia passar a ser uma marca tão elegante. Eu acho que marcou aqui uma mudança de geração. É o ter passado para uma linguagem muito mais digital e de uma linguagem muito menos formal, até muito porque ele não vem de uma formação académica e, portanto, ele faz quase de uma forma muito artística e isso aliado a uma nova tecnologia, ou melhor, a uma nova forma de trabalhar, eu acho que dá uma diferença enorme, marca mesmo a diferença de linguagem no design português. Era um motivador nato. Ele estava... Para ele, a vida era maravilhosa. Sempre foi assim. A vida era maravilhosa, tinha imenso para dar, imenso para explorar, imenso para conhecer e isso era a grande característica dele. E era esse entusiasmo que ele punha nas coisas e abriam-nos portas para o futuro. Nós podíamos estar a discutir um assunto com o Zinho, não é? Mas ele via sempre qualquer coisa de especial para além daquilo que nós estávamos a ver. Eu acho que ele era um visionário. Eu acho que ele era um visionário.